Música Somente a pessoa que eu encosto agora, somente a pessoa que eu encosto agora, a partir desse momento relaxa Eu sou o cara mais cheiroso do mundo, tipo de 0 a 10 eu sou 30 E somente a pessoa que eu encosto agora, somente a pessoa que eu encosto agora A partir desse momento você não escuta nenhuma outra voz, nenhuma outra voz, a não ser essa Ai, só você me escuta Isso, é a única voz que você escuta em mais nada, e só você, os demais não escutam nada, só você escuta esse tipo de voz Somente quem eu encosto agora, você é o nosso alienígena da noite Você só fala alienígena, vem invadir a terra, tá muito bravo com os terráqueos, tá muito bravo Sempre que você ver os terráqueos, quando você abrir os olhos, você vai ficar muito bravo, mas você só fala alienígena Somente quem eu encosto agora, somente quem eu encosto agora, a partir desse momento você é a nossa tradutora de alienígena Traduzo alienígena português, português alienígena Isso, você fala fluentemente alienígenês Você fala muito fluente o alienígena, isso, e você fez intercâmbio lá em Júpiter, fez faculdade na Estácio Você conhece muito bem, você fez línguas na Estácio, fez línguas e sabe muito Você traduz alienígena português, português alienígena, a gente precisa de você para salvar a terra Algumas pessoas estão recebendo alguns papéis nas mãos Segura aí, só segura Só segura Segura Isso Perfeito Você que está segurando esses papéis Peraí Passou das 10h30, tem uma nova lei aqui em Curitiba que é proibido rir É, é proibido rir Não pode mais Não pode mais rir, não pode mais rir Quando você abrir os olhos, sempre que você vê alguém rindo, você é a nossa fiscal da noite Você é a nossa fiscal O que você tem na mão são multas É, são multas Sempre que você vê alguém rindo, você vai levantar da sua cadeira, descer pela lateral, pela lateral direita, pela escada E meter multa nessa galera que estiver rindo lá embaixo Que não pode rir, é proibido rir, tem uma nova lei E você vai ficar muito brava com as pessoas que estiverem rindo Muito brava, não vai entrar em luta corporal nunca Mas você vai ficar muito, muito, muito brava com as pessoas que estiverem rindo E vai meter multa Quantas multas forem necessárias E sempre que eu ouvi o barulho, uma buzininha Foi a pessoa que você multou que te beliscou Você vai ficar mais puta ainda Mais brava ainda Muito bem, somente uma pessoa que eu encosto agora Relaxando cada vez mais A partir desse momento eu vou ser o nosso grávido da noite Vai Cada toque que eu der no seu ombro é um mês de gravidez Sua barriga começa a crescer Seu peito começa a crescer Começa a sentir dor nas costas, dor nas pernas Náuseas Flatulência É isso E no nono toque Encaixou Estourou a bolsa Estoura a bolsa e nasce E vai nascer Seu filho Filho do nosso Vai nascer Vai nascer Filho Vamos lá Todos vocês aceitando todas as sugestões 3, 2, 1 Olhos abertos Uma salva de palmas para os nossos astros A gente só vai pedir um favor para vocês Como já passou das 10h30 Não pode mais rir É uma lei A gente só pede que vocês não riam mais É a nova lei A gente sempre respeita A gente gosta muito de respeitar para onde a gente vai E a gente respeita muito o lugar Oi Tudo bem? Tudo bem? Prazer Tudo bom? Luz o platé aí para a gente Olha lá O que é? Que perfume gostoso É gostoso, né? Até ontem você estava me mandando embora Não, eu? Posso te perguntar aonde que você comprou? Muita aí, dá boi não O que é? Posso te perguntar qual que é o perfume? Pode Qual que é o perfume? Depois eu te falo que você quer presentear ao seu marido Eu quero Eu sabia É gostoso, né? Uma delícia, ele vai adorar O que? Ele vai adorar E você mais? Com certeza Olha lá Ô, guardião Cadê o guardião? Aí, é O palhaç... Ó, mete muito Aí, ó Por que você estava dançando? Arroz Puta, alguém entende alienígena aqui, por favor? Alguém entende? Só levanta a mão que entende aqui alienígena Oh, você entende? Não Você entendeu? Não Tá, só ela aqui, ó Pede pro alienígena levantar Vai ter que falar na língua dele, tá? Ar-nig-n... Ah, entendeu? Ah, entendeu? E aí, pra ele também, aqui, ó Ele é outro Ar-nig-n... Puta, merda O cara tá vindo, Edu Segura ele aí Peraí, peraí, peraí Ah, eles vão se juntar Ah, entendi, Hugo Pergunta pra eles Quantas naves eles vieram? A Solá, o Iker Não, não Quantas? Nove Nove? Agora... Ô, guardião A gente tá numa crise aqui, vem cá Vem pra cá, menina Vem pra cá, vem pra cá Pergunta onde ele estacionou as naves aqui, ó Onde ele estacionou? Não, peraí, peraí Pergunta onde ele estacionou Onde ele estacionou? Não, não Fala na língua dele Na língua dele Estácio 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 Você pergunta em alienígena Onde ele estacionou as naves, é? Estacionou Ah, sim A russu É tipo russo É russo Ele é... É russo Onde que ele estacionou? Aí, ó A gente tá numa crise aqui Não quero saber, não pode rir Ó, tem uma... Volta aqui, ó O guardião, volta aqui Olha o alienígena Vai cá, guardião Beleza Fala pra alienígena sentar, então Ascate Aí, ó Ascate Ascate Pede pra ele encostar na cadeira Se eu falar pra ele assim, ó Durma Ele não entende Durma Não entende português Você tem que falar na língua dele Olha nos olhos dele E fala Durma Você vai ver que eles conseguem Entrar hipnose Rapidinho, ó Uma salva de palmas pra nossa tradutora Toca aqui, ó Obrigado Vai Seis Caramba, cara Dois Dois? É, mas eu não entendi Por que que o menino é três Ai Três mesmo? Sentindo agora Quatro Sem passar mal Sem passar mal Vai passar um pouquinho Cinco Não tá aqui, pariu Trescendo Náusea Nossa, seis Ai Cadê, Délia? Não, tem que ver ali, ó Sete Ai, caramba Agora tá tudo bem aí, ó Puta merda Oito Ai, ai Não, não, não Sem passar mal Sem passar mal O que que foi? O que tá acontecendo? Tem que perguntar O que tá acontecendo? Um jogo Dá mesmo nos primeiros meses Ah, você tá sentindo Que a mulher sente, então Ai, ai Vai Estourar a bolsa Nove, nove Estourou a bolsa Estourou, estourou Pega, pega, pega Nasceu o seu filho Pega, pega Ah Amor 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 O nosso filho Amor Nosso nenê Dá mamar Dá mamar Isso Qual que é o nome dele? Qual que é o nome dele? Varinha Varinha Agora acabou Chega Não, é um absurdo isso Ninguém para de rir Tá bom Aí vai Fala assim Para o alienígena Abrir os olhos E quando eles abrem os olhos Eles entendem português Estão me entendendo? Blah Está entendendo Isso é muito importante Você vai me passar o nome ainda Vou passar o nome Com certeza Senta aí O Varinha está bem aí? Varinha Só que ele cagou agora Fez cocô Fez cocô Puta merda Limpa Tem que limpar ele Enjou A mulher dele é o melhor O que é isso? Cheira muito Cheira muito Encostem lá atrás Todos vocês Encostem lá atrás Descruzem as pernas Olhem para mim Todos vocês Eu sempre ando Com uma granada hipnótica Essa granada hipnótica Quando ela explode Vocês voltam Mais uma vez Para aquele estado tão incrível Que é a hipnose Essa granada hipnótica Está aqui na minha mão Vou tirar o pininho dela Arremesso Uma salva de palmas Para todos eles Isso Aí Mas é claro Que tudo que está bem Eu sei que vocês estão gostando Mas a gente tem que ir Para o final do show Magicamente Não tem